Vocês são tão especiais, pessoal da galeria, vocês são tão especiais que eu resolvi passar o meu aniversário aqui no Acre. Não cancelei a agenda, porque nós temos um propósito de cumprir, de viajar todos os estados e terminar o nosso amado Brasil até o final de maio, para a gente poder começar as visitas nos municípios por conta desse ano tão importante que é o ano das eleições municipais. E aqui, agradecer a Deus por mais um ano de vida, por mais um ano de vida também do nosso eterno presidente, Messias Bolsonaro. Que no dia 21 de março, vindo para cá, para o Acre, completou 69 anos, mas está um príncipe, um jovenzinho. Ontem completei 42 anos, a nossa deputada Amália Barros, por Mato Grosso, a nossa vice-presidente, não está aqui conosco, está com a sua família, também completou mais um ano de vida. E a nossa lei, Amália Barros, que fez justiça social na vida dos monoculares do nosso Brasil, também completou três anos. Completo um ano à frente da presidência do PL Mulher, e é um privilégio estar aqui com vocês. Foi um privilégio ontem comemorar o meu aniversário com as minhas presidentes municipais e a minha presidente estadual. Muito obrigada pelo carinho de vocês. E agora nós vamos... Obrigado. Obrigado.